Com a intenção de harmonizar as reações do nosso karma passado, para que os efeitos nocivos sejam amenizados, nós podemos recitar 108 vezes o mantra do dia, do planeta regente, e você pode utilizar a sua japamala. Por exemplo, hoje é segunda-feira, dia da lua, cujo mantra é... Om Shri Krishnaya Namah 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 OM SHRI KRISNAYA NAMAHA 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 OM SHRI KRISHNAYA NAMAHA PYAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Om Shri Krishnaya Namaha Om Shri Krishnaya Namaha Om Shri Krishnaya Namaha Om Shri Krishnaya Namaha Om Shri Krishna Namaha Om Shri Krishna Namaha Om Shri Krishnaia Namaha Om Shri Krishnaia Namaha Om Sri Krishna Namah Om Sri Krishna Namah Om Sri Krishna Namah Aum Shri Krishnaya Namaha 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 Om 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 Shri Krishna Ya 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 Namaha Aum Shri Krishna Namah 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 Om 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 Shri Krishna Namah Legenda Adriana Zanotto